E aí ele sim, ele começa a atrair uma mulher que vai admirar ele, que vai olhar ele com respeito e que vai estar nessa posição de admiração para o homem. Que é o quê? A mulher vai olhar e falar assim, esse cara é melhor que eu. Não sou eu que tô comandando ele. Quando a mulher tá no comando, quando ela tá te fazendo de marionete, uma hora ela vai sair fora. A forma como você está se portando e se exibindo para o mundo tá comunicando um tipo de homem que você é. E esse tipo de homem que você está comunicando, mesmo que você não se sinta internamente esse cara, vai atrair um determinado tipo de mulher. Então às vezes a gente precisa ajustar a tua imagem pra você passar um pouco mais de seriedade, passar um pouco mais de maturidade. Pra quê? Pra você atrair essa mulher que também é mais séria, que também é mais madura. Percebem? Isso tudo é um posicionamento de um homem dominante. Por quê? Porque o homem dominante, não que às vezes um rapaz, desde novo, ele já não possa ter o comportamento de tal. Mas se ele quer uma mulher que vai ser submissa a ele, ele precisa passar a maturidade. Sacou? Então quando ele começa a ajustar essa imagem também, ele começa a falar para o mundo. Eu sou um homem dominante. Junto, claro, com o comportamento, aquela mentalidade que eu comentei. Sim. Ele começa a comunicar isso e as pessoas automaticamente começam a interpretar ele como um homem dominante. E aí ele sim, ele começa a atrair uma mulher que vai admirar ele, que vai olhar ele com respeito e que vai estar nessa posição de admiração para o homem. Que é o quê? A mulher olhar e falar assim, esse cara é melhor que eu. Não sou eu que estou comandando ele. Quando a mulher está no comando, quando ela está te fazendo de marionete, uma hora ela vai sair fora. Ela tem que sentir que você é você. Esse papo aí. Ela tem que olhar e falar assim, o Emerson sabe o que quer. Ela tem que olhar e falar assim, esse Bruno sabe quem ele é, porque ele não baixa a cabeça para mim. Porque ele não, não é que você não vai ouvir a opinião da mulher, não é que você não vai respeitá-la, não é nada disso. Sim. Mas é você saber externalizar que você é maduro e sabe suficientemente as suas ideias, as suas convicções, para não ficar cedendo para qualquer chantagezinha de mulher. Porque é o que a maioria das mulheres estão acostumadas. Ela vai lá, faz uma jogadinha emocional, o cara, ai tadinha. Aí vai lá, ele muda uma coisinha aqui, ele muda uma outra coisinha ali. Quando ele vê, ele deixou de ser quem ele era, ele deixou completamente de fazer o que ele gostaria. Ele deixa de viver a vida dele para viver a vida dela. Para viver a vida dela. E aí ela perde o encanto. E aí ela perde o encanto. Por quê? Porque aquele cara que ela conheceu não existe mais. Ele mudou. Ela gostou daquele do início. Só que ela inconscientemente vai fazendo isso. E gente, é muito doido isso, porque essa jogada da mulher também querer mudar o cara. Eu sei que no primeiro momento parece, nossa mulher filha da puta, né? É e não é. Porque talvez, na maioria das vezes, não é uma jogada simplesmente consciente. Claro que tem as que são. Sim. Mas nem sempre é. Por quê? Porque as meninas, eu digo meninas quando vem lá da infância, né? As meninas já crescem falando assim, ó. Você não pode depender de homem. É, é isso mesmo. Nunca deixa um homem montar em você. Homem não presta. Então a mulher, ela já cresce. Inclusive ela viu, às vezes, o pai também não sendo um bom exemplo de homem. Ela viu na escola e etc. E a mídia é muito anti-homem, né? Bota sempre o homem como o traidor. Como se só homem traísse. Como se só homem fosse filho da puta. Então as mulheres começaram a crescer com essa força de, eu vou tomar a frente pra não sofrer. E aí chega nessa inversão de posição. Que o homem que antes era pra ser o líder da relação, começa a ser o passivo. Pessoal, a Marivabo mandou a real. Bora pra minha opinião. Cara, eu sempre curto esse tema que a Mari traz. Do homem dominante. Pois o que vemos muito hoje em dia, é empoderamento feminino. E que as dondocas têm que se terem tratadas como rainhas e mulher, pode isso e aquilo. Pois antigamente eram muito oprimidas. E hoje a sociedade é muito machista. E as mulheres sofrem. E toda essa porcaria que tentam enfiar em nós goela abaixo. Então esse posicionamento mais masculino é muito importante. E é justamente isso que vai atrair a mulher. Pois existe uma diferença muito grande entre o que a mulher diz que ela quer e o que realmente ela quer. Se você perguntar a elas, vão dizer que querem um homem, amoroso, carinhoso, que dê atenção a ela, que faça ela se sentir amada. E nós homens sabemos muito bem que a história não é bem assim. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Só assim faremos essa mensagem chegar a mais pessoas. Agradeço a você que ficou até o final. Nos comentários, deixe a hashtag. Mari é foda para eu saber quem gosta de ouvir a narração no final do vídeo. Eu farei questão de responder a cada um pessoalmente. Um forte abraço e valeu!